E aí gente tudo bom então é esse último Thanksgiving né que é filiado nos Estados Unidos tivemos uma promoção no site Vike lá eles têm meio que uma caixa misteriosa que você pode comprar normalmente o preço é 200 dólares varia um pouco mas nesse caso foi 200 dólares a caixa e você não sabe o que tem dentro. A Joy está me ajudando aqui no suporte com alunação em câmera acabou de chegar vou fazer um unboxing para ver o que eu ganhei normalmente vem duas armas ou mais tem como eu sou uma pessoa muito ansiosa já sei que a mercenadora do Rambo não está aqui dentro porque o peso não é compatível com uma arma daquele tamanho eu acho que nem a caixa caberia também mas vamos ver o que tem de bom aqui espero que venha coisa boa né a caixa deles normalmente vem mais de 200 dólares às vezes vem um pouco menos de 200 dólares não um pouco mais de 200 dólares menos eu acho que impossível então você não perde dinheiro às vezes vai vir uma arma que você não gosta mas é só isso perder dinheiro em teoria você nunca vai perder existe algumas caixas que vem com um preço absurdo igual essa tem uma metrador automática lá que é de 700 dólares mas alguns equipamentos 700 dólares mas é basicamente isso essa é tipo uma caixa para 380 normalmente são 300 380 caixas nesse caso pelo menos no Tent Living foram 380 caixas eu acho que é isso vamos abrir ansiedade está batendo peguei a tesoura aqui no bolso vamos lá ver o que tem aqui dentro dessa caixa vamos fazer um unboxing dessa caixa misteriosa valeu a pena os 200 dólares investimos aqui dentro desse papel aqui dentro veio uma máscara é uma parte mais interessante uma coisa aqui é como se fosse uma cadeira inflável a cadeira inflável só que encamuflada para acampamento até mesmo é só que é interessante que é os campos pelo menos que eu vou é o dia inteiro que você fica né mas as vezes normalmente eu sou com calmo isso a maioria das vezes bom temos aqui temos um Mac de m4 hi mag de m4 parece que a qualidade é muito boa ele tem um lado transparente para ver a quantidade de EVB que tem dentro mas eu não tenho m4 toca a música do Serenade não tem agora tem uma caixa bem pesada vou deixar assim e temos um rifle eu já estou vendo ele aqui tem um rifle e é só essa caixa a joia está brincando com o papelão deu sossego finalmente bom vou começar pela caixa branca caixa branca provavelmente é uma pistola e é eu tenho que ver qual que é achei que eu peguei mas é uma 2011 toda de metal metal e ela é insana o piso é igual uma arma de verdade o mag tem um mag aqui também ela é de gás não é de CO2 porque lá pode vir tanto CO2 quanto a gás essa caixa de teaguan não foi tão ruim porque eu estava precisando de uma pistola hoje eu só tenho uma UMP depois eu posso fazer um vídeo mostrando ela e os pros e os cons nela é uma arma que eu gosto muito mas tem seus pontos acho que é o essa arma aqui não tem o modelo dela vou ter que ver ela é da NG vamos ver qual que é esse rifle aqui o rifle é um CMA funciona a lâmpada CM701 ele é a mola marca em cima e CM701 e CM701 esse aqui esse aqui vem até bem bacana esse aqui vem fechado outra coisa importante é que apesar de tudo lacrado em boletim sim são equipamentos que vem com que já foram utilizados né que é a caixa open box fala aqui nos Estados Unidos que alguém comprou e retornou porque não gostou alguma coisa do tipo então quando você compra essa caixa de surpresa normalmente é itens open box que alguém já abriu mas pelo jeito eles embalam de novo e deixa tudo certinho então é que a caixa não tem o fundo só tem o isopor e a cobertura por cima da caixa ali então eu vou abrir esse rifle aqui né que eu não tenho também talvez seja útil aqui embaixo para os cantos uns cantos mais abertos abertos a gente vai estar se divertindo no horrore no baixo nossa ele tem um peso muito bom a ponta laranja deve sair aqui no estado de nós não é obrigatório ter a ponta laranja em armadier soft então posso remover meu MP não tem contra laranja não vem com a scope tem que comprar a scope depois não que seja o problema né porque o rifle é muito bacana ó vem com um recadinhador eu tô quebrando o negócio que nem saiu da caixa meu Deus então temos o carregador vem é para quem não é joga é soft né isso aqui é basicamente um carregador de BB para certos cartuchos né que a gente chama não é ai nossa não assustei é você precisa disso aqui para encher seus cartuchos mais rápido senão você tem que colocar uma bolinha por vez no meu caso da do cartucho da 1 MP são 110 BBs né essas bolinhas que a gente chama de BB você coloca aqui dentro e vai apertando e vai enchendo o cartucho em vez de você colocar uma por uma esse aqui empurra 5, 6 por vezes é muito mais rápido eu tenho um agora eu tenho dois nunca é demais ter isso aqui inclusive quando você não tem muita mag né você enche de bolinha põe no seu colete e pode encher durante a partida esse aqui é muito mais barato que uma mag né com um cartucho esse aqui é o cartucho do rifle vou ter que estudar como é que usa e como é que enche ele não acho que vai ser muito difícil mas vou dar uma olhada aqui ó vem até BBs ai meu Deus o BB tá aberto ai nossa então essa aqui pra quem também nunca jogou Airsoft essa aqui meu Deus essa aqui são as munições que a gente chama de BB elas são bolinhas de plástico e tem uma tem várias gramaturas né dessas bolinhas quanto mais pesada menor é a distancia né que sua arma vai atirar mas ela é a maior vantagem que eu vejo é que o vento interfere menos se você pegar bolinhas mais leves o vento consegue fazer ela curvar muito fácil eu não sei que sua arma tem uma potência muito forte mas a maioria dos campos pelo menos aqui nos Estados Unidos limita bastante então essa arma aqui é a EMG Silent Arms License High Cap Training Weapon essas Training Weapon elas costumam ser mais realistas né são lá no treinamento ela tem um valor de 180 dólares no site deles então paguei 199 o rifle basicamente saiu por 19 dólares né for ver o custo total e ainda ganhei a Mag M4 não irei vender guardarei com muito carinho as vezes na próxima casa vai vir um M4 vou ver um M4 e a máscara e o e o e o Puff o que é basicamente um Puff inflator ah esse aqui é isso mesmo é um um CIMA Standard VSR10 Bolt Action então ele não é a gas e também não é elétrico os rifles são elétricos ou a gas e não acho que snap talvez não mas meternadoras sim e armas normalmente são a gas spring né mola ou CO2 essa aqui é toda de metal e ela tem recuo então quando você atira ela dá a impressão que você está atirando com a arma de verdade ela dá um baque muito forte CO2 eu já tirei a gas eu nunca tirei vamos ver como é que vai ser provavelmente eu vou filmar quando eu for usar elas no campo e coloco no site coloco o vídeo aí no YouTube também então esse pacote aqui esse rifle no site ele é 119 e e o que ele chama de SOFIRE 45 dólares e o e o o mag é 18 dólares esse mag eu acho que é muito bom apesar dele ser ela ser alta capacidade que a gente chama de high mag aqui a peça de mag, ele chacoalha muito quando você coloca as bolinhas, fica tchic 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 mas mag nunca é demais mas é isso, o unboxing foi esse quando tiver a promoção de novo provavelmente eu vou comprar saiu muito bem o custo-benefício dessa caixa aqui eu achei que valeu muito a pena pelo que eu precisava né exatamente o que eu não tinha eu não tinha uma pistola e alcance longo vai ser o que eu vou usar pro ano que vem espero pro ano que vem em alguns campos novos e eu vou precisar com certeza de uma gama de arma maior eu vou filmar todos eles começando talvez amanhã amanhã eu vou mas não vou utilizar essas armas eu vou num campo indoor testar porque infelizmente tá chegando a época de frio aqui né em linois e vai começar a nevada daqui a pouco ainda tá dando pra jogar do lado de fora a gente joga aqui na temperatura a última vez que eu joguei a temperatura tava em torneio de 2 graus mas tava dando pra jogar mas daqui a pouco vai ficar impossível as temperaturas vão baixar vai ficar abaixo de zero vai começar a nevar muito e é vai ser muito triste então vou parar por aqui muito obrigado por ter visto tudo fui muito feliz com o pacote se você gostou inscreve no canal dá um like aí no vídeo porque estão começando meu canal tem 3 meses mas já tem 4 mil views aos pouco ele tá indo espero crescer mais para trazer mais coisa investir mais e é isso até a próxima valeu por tudo abraços